Novo recorde de contágios por covid no Brasil. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde registrou 137.103 novos casos da doença em 24 horas em meio a uma onda impulsionada pela variante Ômicron e as festas de fim de ano. O número supera a maior marca anterior, de 23 de julho, quando foram confirmadas mais de 115 mil infecções. Em 31 de dezembro, a média móvel de casos diários era de apenas 8 mil, 10 vezes menor que a atual, em 83 mil. O número de mortes, embora crescente, está longe das 3 mil diárias registradas em meados de abril de 2021, o pior momento da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram reportados 351 óbitos por covid. O país tem cerca de 70% da população vacinada com duas doses e começou nesta semana a imunizar crianças entre 5 e 11 anos. Mais de 625 mil pessoas morreram de covid no Brasil desde o início da pandemia.